O domínio está em Tuas mãos, Tua vontade prevalecerá Teu poder jamais será fim, porque o Pai Te deu o nome sobre todos O domínio está em Tuas mãos, Tua vontade prevalecerá Teu poder jamais será fim, porque o Pai Te deu o nome sobre todos E juntos como igreja nós falamos, vem queimar de novo nossos corações Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez A glória descer, deixa a glória descer outra vez Deixa a glória descer, deixa a glória descer, deixa a glória descer Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez Deixa a glória descer, deixa a glória descer Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez Deixa a glória descer, deixa a glória descer, deixa a glória descer 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 Deus aceita e salva sua luz Deixa a glória descer Deixa a glória descer outra vez Deixa a glória descer Deixa a glória descer outra vez Deixa a glória descer Deixa a glória descer outra vez Deixa a glória descer Deixa a glória descer outra vez Deixa a glória descer Deixa a glória descer outra vez Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer o Espírito e a noiva, o Espírito e a noiva aclamam bem. Aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva aclamam bem. Aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva aclamam bem. Aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva aclamam bem. Aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva aclamam bem. Aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva aclamam bem. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva aclamam bem. Aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva aclamam bem. Aviva-nos, 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 o Espírito e a noiva aclamam bem. Nos arrepender outra vez Nos aceite só mais uma vez Queremos queitar outra vez Queremos rever novamente Nos arrepender outra vez Nos aceite só mais uma vez Queremos queitar outra vez Queremos viver novamente Nos arrepender outra vez Nos aceite só mais uma vez